Olá, você já ouviu falar em abono salarial? Sabe para que serve quem tem direito? Pois é, o benefício do exercício 2014-2015 já começou a ser pago. Para falar sobre o assunto, recebemos no NBR Entrevista, Rodolfo Torelli. Ele é diretor do Departamento de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho. Olá, muito obrigada pela sua presença. Olá, o Ministério do Trabalho e Emprego que agradece a oportunidade de prestar esclarecimentos aos trabalhadores. Então vamos começar explicando o que é o abono salarial. O abono salarial é o popular conhecido 14º salário do trabalhador. É um benefício garantido pela Constituição e ele é destinado aos trabalhadores que cumpram determinados requisitos. Eu vou dizer para você, o primeiro é ter recebido no ano de 2013, no caso deste calendário, até dois salários mínimos em média. O segundo, ter cinco anos que está cadastrado no PIS ou no PASEP. Ou quer dizer, que ele começou a trabalhar desde 2009, a partir de 2009. 2009, 2008, 2007, entendeu? Se ele começou a trabalhar só no ano passado, por exemplo, ele não tem direito ao abono. Tem que ter cinco anos que ingressou no mercado de trabalho. E tem que ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano de 2013. Então são esses três critérios. Se ele cumprir os três critérios, ele vai receber o abono salarial no valor de um salário mínimo. Se não cumprir essas regras aí, se só tiver uma dali, isso não adianta. Infelizmente, é um ponto de corte. Se ele recebeu, em média, 2,3 salários mínimos, ele fica fora. Quem recebeu de um até dois salários mínimos, em média, ele pode ter recebido três, depois caiu para um. A média do ano, do período trabalhado, tem que ser de, no máximo, dois salários mínimos. Feito isso, aí ele é destinado um 14º salário no valor de um salário mínimo. E quantos trabalhadores vão ter direito a esse benefício? Qual é a previsão? Olha, a previsão para esse calendário que nós chamamos 2014 e 2015, né? Que começou a ser pago agora no mês de julho e se encerra só em junho do ano que vem, a previsão é que cerca de 23 milhões de trabalhadores venham a receber esse benefício, com despêndio global em torno de 17 bilhões de reais. Agora, tem muita gente que tem direito e não sabe que tem direito a receber esse benefício. É frequente essa situação? É frequente e é muito triste, né? Porque são pessoas que ganham até dois salários mínimos, que um salário mínimo faria uma diferença, né? E a gente atribui muito a este número elevado de pessoas que não vão receber, porque diferente, por exemplo, do seguro-desemprego ou de uma aposentadoria, o abono, o trabalhador não precisa pedir, é atribuído a ele com base nas informações que o empregador disponibiliza ao governo, através da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. Então, como ele não pediu o benefício, muitas vezes ele fica, ah, eu não pedi nada, como é que eu tenho direito a isso, né? Então, por isso que ele tem que estar atento e buscar informações junto aos agentes credenciados para pagamento, para ter informação se realmente ele tem direito. Como é que vocês têm divulgado informações a respeito do abono salarial? Como é que essas informações chegam até o trabalhador? O Ministério do Trabalho tem divulgado o seguinte, no início agora do calendário, através da Caixa e Banco do Brasil, ele distribui, bota fixa cartazes, entendeu? Folders, distribui, faz campanha. No final, a partir do momento que a gente vê aqueles trabalhadores que não vão receber, a gente busca o endereço e manda uma carta para a casa do trabalhador ou para o endereço que ele trabalhava naquele ano, entendeu? Para tentar achar. Mas para você ter uma ideia, o calendário que encerrou agora, que foi de 2013, 2014, 5% dos trabalhadores não foram receber. Deixaram de receber cerca, todos somados, quase um bilhão de reais. E perder o prazo não tem mais jeito. O dinheiro retorna ao Fundo de Amparo ao Trabalhador e é reaplicado nas políticas do Fundo de Amparo ao Trabalhador. E qual é o passo a passo para o trabalhador? O que ele deve fazer para sacar esse dinheiro à pessoa que tem direito? Bom, a pessoa que tem direito, simplesmente, é observar o calendário. Existe um calendário. Para quem recebe PIS, que normalmente são as pessoas que tiveram seu primeiro emprego junto à iniciativa privada, ele é um calendário que é pela data de aniversário, né? Julho, junho, que se iniciou agora e o último grupo, a partir de 31 de outubro, já está liberado para receber. Está certo? E no caso do PASEP, que é vinculado aos servidores públicos, é por data de inscrição do último dígito. Já está, começa em 0, 1, 2, ou seja, vai dividindo. Você tem que observar esse calendário, se já está disponível o seu benefício. E ainda há o grupo que tem, que é destinado ao crédito em conta. São as pessoas que já têm conta na Caixa ou na conta no Brasil, também ele é parcelado. Só que a cada três meses, um primeiro grupo recebe no primeiro mês, mais três meses no segundo, a pessoa deve observar o calendário. E para isso se utilizar dos dois números, dos 0800 do Banco do Brasil, dos 0800 da Caixa, para saber se o seu pagamento, para não perder a viagem, simplesmente isso. O trabalhador não é obrigado a ter conta corrente no Banco do Brasil ou na Caixa? Não, de forma nenhuma. Inclusive a Caixa tem o facilitador, quem tem o cartão do cidadão, ele pode receber, inclusive, nas loterias e nos correspondentes bancários. E aí facilita bastante a vida do trabalhador. Ele não precisar de ir em uma agência, nem levar outros documentos, facilita muito. Falando em documentos, que documento que tem que levar? Além do cartão do cidadão para quem tiver. Basicamente o cartão do cidadão e a carteira de identidade ou carteira de trabalho, é um documento simples de identificação. Exatamente, que tem a foto que propicia o trabalhador a receber o seu benefício. Bom, a gente vai falar agora de um outro benefício que também ajuda o trabalhador, que é o seguro-desemprego. Como é que ele funciona? Bom, primeiro é importante esclarecer que no Brasil existem cinco modalidades de seguro-desemprego. O seguro-desemprego, nós vamos falar com mais detalhes da modalidade de maior volume. Nós temos o seguro-desemprego para o trabalhador formal, esse seletista do dia a dia, que é a maioria dos trabalhadores. Hoje o Brasil tem quase mais de 42 milhões de trabalhadores seletistas. Você tem o seguro-desemprego para o pescador artesanal, que é aquele que é proibido, seguro-defesa, que é proibido de pescar. Você tem o trabalhador, o seguro-desemprego destinado às trabalhadoras domésticos. E você tem a bolsa-qualificação, que é uma modalidade de seguro destinada quando você suspende um contrato de trabalho visando preservar o emprego. E também tem o seguro que é o menor utilizado, ainda bem, porque o Brasil está cada vez evoluindo mais nesse controle, que é pro trabalhador resgatar da situação análoga à escravidão. Tá certo? Então essas cinco modalidades. Mas nós vamos falar então, prestar mais informações pra você, na modalidade principal, que é o seguro-desemprego para o trabalhador formal. Quem é que tem direito no caso? Quem tem direito? Todo trabalhador, pra ele receber o seguro-desemprego, ele tem que ter trabalhado no mínimo seis meses. Se ele trabalhou de seis a onze meses, ele tem direito a três parcelas. De doze a vinte e três meses, quatro parcelas. E de vinte e quatro a trinta e seis meses, ele tem direito a cinco parcelas. Ou seja, você sempre avalia o histórico dele de trinta e seis meses pra trás. E aí você define se ele vai ter direito a três, a quatro ou a cinco parcelas. Quem trabalhou mais, recebe mais parcelas. Quem trabalhou menos, recebe menos parcelas. E ele só pode ser concedido uma vez a cada dezesseis meses. Então há limites, não pode ser todo ano. Há limites, é o que a gente chama o período aquisitivo. Então não adianta você receber um seguro, arranjou um emprego, em seguida perder o emprego dois meses, acha que já vai sair. Não, não é isso. E você não vai ter direito. E é importante frisar que o nosso programa Seguros de Emprego não é só o pagamento benefício. O programa é um tripé. É pagamento de benefício, auxílio na busca de um novo emprego e qualificação profissional. O seguro tem que ser sempre a última alternativa. Ele vai requerer, você primeiro busca um emprego. Se tiver um emprego, é o ideal que ele volte ao emprego imediatamente. Porque o período de seguro que ele vai ficar não conta depois como tempo de trabalho para uma aposentadoria. E ele vai queimar ali uma oportunidade que pode fazer falta para ele daqui a seis meses. Então se tiver um emprego, retorne de imediato. Que se sair, aí sim ele vai para o seguro de emprego. Então a gente tem que valorizar muito esse tripé. Programa Seguros de Emprego. É pagamento de benefício, intermediação de mão de obra, ou seja, recolocar o trabalhador no mercado e qualificação profissional. A partir de que momento o trabalhador pode fazer, requerer esse benefício? Olha, o trabalhador a partir do sétimo dia, sete dias depois que ele perdeu o seu emprego, ele pode ir de uma agência, do CINE ou da superintendência do trabalho, entendeu? E requerer o seu seguro de desemprego. Antes o pré-requisito é que ele tenha feito já o seu saque do FGTS, entendeu? É um mecanismo de controle, ao mesmo tempo de comprovação de que realmente ele foi dispensado sem justa causa e sacou. Com base nessa informação, com base na carteira de trabalho e com base com todos os cruzamentos que a gente faz, porque o nosso sistema, quem roda o sistema do seguro de desemprego é a Dataprev. É a mesma empresa que roda os sistemas do INSS, que paga aposentadoria, pensões. Então nós fazemos um cruzamento com toda a base de informação, se essa pessoa tem outro emprego, se ela tem outra renda, todos os tipos de cruzamentos e aí emitimos o cheque. Então o cheque, toda semana roda um lote de pagamento do seguro. Vai dependendo da data da demissão da pessoa e o período, e esses lotes vão sendo emitidos. E aí, no caso do seguro de desemprego, só a Caixa que paga o seguro de desemprego. Aí, sempre só a Caixa Econômica, a informação também através do 0800, a pessoa, para não perder a viagem, sempre ligue e pergunte se tiver algum problema, se dirija de novo a um posto do Ministério, que pode, o benefício dele, eventualmente pode vir a ser indeferido com base nas informações cadastrais. Só para reforçar, se nesse meio tempo a pessoa consegue o emprego, é importante que ela dispense o benefício. Com certeza. É legal continuar recebendo, mesmo que seja trabalhando sem carteira assinada. Com certeza. É essa, porque quando ela consegue um outro benefício formal, automaticamente a gente detecta. E o próprio sistema bloqueia. Agora, se ela arranjar um outro emprego informal, nós não temos como pegar que não temos, só com uma fiscalização in loco, eventualmente se pega a fiscalização do trabalho, mas hoje ela trabalha mais com relatórios de inteligência, é muito raro que isso aconteça. Mas aí o principal prejudicado é o próprio trabalhador, ele acha que está ganhando dois salários, esse tempo de serviço ele vai ter que cumprir já numa idade avançada, entendeu? Ele não recolhe FGTS, ele não recebe vale transporte nesse período. Eu acho que o maior beneficiado nessa situação seria o mau patrão, que na verdade estaria fazendo um colúio com esse trabalhador que está cometendo uma burla e ele está sendo prejudicado. Como é que é o pagamento do valor do abono, né? Quem ganha mais tem direito a um valor maior do que quem ganha menos? É proporcional? Não, o abono salarial é fixo, é um salário mínimo para todos. Já o seguro-desemprego, não. Varia o número de parcelas, que pode ser três, quatro ou cinco, que podem ser interrompidas a qualquer momento. Ele recebeu a primeira, arranjou outro emprego, se interrompe o benefício. E o valor do seguro-desemprego, o valor mínimo, é um salário mínimo. E o valor máximo é R$ 1.304,00. E se eu não me engano, R$ 0,26 centavos. É um valor que varia de acordo com os três últimos salários do trabalhador. Há uma continha em cascata que chega, você tem um mínimo e você tem um teto. Então, por exemplo, quem ganha R$ 3.000,00 ou R$ 10.000,00, vai receber o mesmo valor de R$ 1.304,00. É o teto. Como também ninguém recebe menos do que um salário mínimo. Ok. Só para relembrar, então, para saber o calendário de pagamento do PIS-PASEP, do abono salarial, é preciso, então, entrar em contato com o 0800 do Banco do Brasil e também da Caixa. Isso. Ou mesmo procurar alguma agência onde tem cartazes que estão espalhados, onde tem todo o calendário. Entendeu? Agora, com uma simples ligação gratuita, você verifica, vai dar o seu número e já vai dizer. Não, seu pagamento está disponível ou não. A sua data de pagamento é essa. Já facilita a vida da pessoa. Quem tiver algum tipo de dificuldade para esses dois assuntos, seguro, desemprego e o abono salarial, deve proceder de que forma? Ele deve procurar as agências do Ministério do Trabalho e Emprego. Está certo, então. Muito obrigada pelas explicações e pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Até a próxima, então. Tá bom, obrigado. Obrigada. Outras informações, então, na página do Ministério do Trabalho e Emprego. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau, tchau.